Olá, o governo federal vai desenvolver ações de promoção do Brasil durante as Olimpíadas e Paralimpíadas de Londres. O anúncio foi feito por representantes de diferentes pastas do governo durante entrevista em Brasília. Veja como foi. Eu vou dar só algumas ideias básicas sobre a exposição, o que nos motivou a organizá-las, e depois haverá a apresentação de cada um dos parceiros aqui que está envolvido na preparação e organização da exposição, que poderão detalhar mais, inclusive, a sua própria participação na iniciativa. O que nos levou a organizar essa exposição? Em primeiro lugar, todos sabem, nós estamos com a incumbência, nós, digo, sociedade brasileira, e dentro da sociedade brasileira, o governo brasileiro, o governo federal, de organizar os dois maiores eventos esportivos do planeta, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. E as Olimpíadas de Londres, elas são, digamos assim, o maior evento esportivo mundial, antes desses dois eventos, mega-eventos esportivos, que nós iremos organizar. E nós batalhamos muito por sediar no Brasil ambos esses mega-eventos esportivos, por entender que eles são uma oportunidade de ouro para alavancar o desenvolvimento do Brasil, para criar novas possibilidades de crescimento econômico, para projetar a imagem do Brasil no mundo, e para dar garantias de que o Brasil é um porto seguro para aportar investimentos, intercâmbio, e isso como parte inerente do nosso esforço de desenvolvimento nacional. Então, o nosso desafio na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016 é conseguir encantar, surpreender, mobilizar o mundo, mostrando o Brasil com um novo papel de relevo internacional. Então, o nosso entendimento é que nós não poderíamos perder a oportunidade de já projetar essa imagem de Brasil, de já dar, digamos assim, uma pequena prova do que nós somos capazes na organização dos mega-eventos, com a exposição, em inglês é Brasil at Heart, em português é Brasil no Coração, que estará sendo organizada nas novas dependências da Embaixada do Brasil em Londres. Aliás, eu quero já agradecer ao Ministério das Relações Exteriores pelo apoio e atenção e o carinho com que recebeu a nossa demanda de poder abrigar essa exposição nas novas instalações da Embaixada. Na prática, é essa exposição que vai inaugurar o novo espaço da Embaixada Brasileira em Londres. E o próprio espaço é interessante, porque o espaço é uma antiga e tradicional casa bancária, agência bancária em Londres, portanto, tem um forte peso da tradição, e o que nós queremos com a exposição é também inserir nesse contexto e nesse ambiente uma visão da modernidade do Brasil. Quer dizer, o Brasil que vai poder encantar, surpreender e mobilizar o mundo na exposição na Embaixada em Londres, ele é um Brasil que também projeta a sua imagem ao mundo, combinando atributos positivos tradicionais de imagem, nossas riquezas naturais, a nossa capacidade artística, a nossa capacidade esportiva, concentrada, sobretudo, no futebol, nós somos uma potência no futebol mundial, com uma outra imagem do Brasil, que é muito real, mas é menos conhecida e divulgada internacionalmente, que é o país também de grandes inovações, de grande criatividade. Então, um país que tem atividade de ciência e tecnologia na fronteira e que tem em si inúmeras atividades de criatividade que combinam para formar essa imagem muito rica, complexa, que o Brasil tem a oferecer para o mundo. Então, o que nós procuramos fazer é incorporar isso na própria exposição Brasil no Coração, que está sendo realizada na Embaixada. Dá um pouco da sensação desse Brasil, que combina esses atributos tradicionais de imagem com atributos extremamente avançados em áreas de fronteira da inovação e da criatividade, no mesmo espaço físico, combinando com isso tradição e inovação nesse espaço novo, que é um espaço nobre da Embaixada do Brasil em Londres. Então, aqui, eu não quero... Isso aqui é uma apresentação só genérica. Depois, talvez, cada um de nós vá poder detalhar um pouco mais algumas partes da sua participação na exposição e na iniciativa. Eu gostaria só de destacar algumas em que nós, no Ministério do Esporte, tivemos um papel importante, aliás, tivemos um papel importante dando continuidade de um trabalho já iniciado por parte da equipe que hoje comanda o Ministério do Esporte, que antes atuava fortemente na área de ciência, tecnologia e inovação, que procurou incorporar a aplicação de tecnologias de ponta ao esporte e a práticas esportivas. Então, algumas das iniciativas que serão materializadas na exposição incluem, por exemplo, a possibilidade de interagir com o Neymar virtual, fazendo uma disputa de embaixadas com o Neymar virtual, quer dizer, uma exposição que tem alto grau de interatividade. Vamos ter ali uma apresentação, uma iniciativa chamada Torcida Social, que, para explicar aqui em breves palavras, é uma espécie de bolão que pode ser aplicado para qualquer competição esportiva, desse que nós fazemos praticamente toda a Copa do Mundo, com os nossos amigos ou colegas de trabalho, mas que aporta agora recursos tecnológicos que permitem integrar smartphones, Facebook, na organização desse bolão eletrônico para fazer vaticínios de resultados na Copa do Mundo. Teremos também na exposição apresentações das 12 cidades-sede da Copa do Mundo, com maquetes, inclusive, virtuais dos estádios que estão sendo construídos, e também um visor, especial um visorama, que vai permitir transmitir, numa realidade virtual, em mais de 360 graus, com visões panorâmicas do Rio de Janeiro, das intervenções que estão sendo feitas, voltadas no Rio de Janeiro para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Estou dando aqui alguns exemplos de iniciativas que serão materializadas na exposição, essas com participação mais forte aqui, do Ministério do Esporte, depois veremos uma visão completa da exposição, com a participação dos demais parceiros, mas o fundamento é esse, é combinar essa imagem já tradicional do Brasil, naquilo que ela tem uma imagem muito forte, mas agregando os atributos do novo Brasil do século XXI, mostrando a capacidade que o Brasil tem, em outras dimensões, integrada com as demais, sem negar os nossos atributos mais tradicionais, a sua capacidade de surpreender, mobilizar o mundo, encantar o mundo, com a organização da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Então, essa é a breve apresentação que eu faria. Obrigado, secretário. Agora, com a palavra, o Ministro do Turismo, Gastão Vieira. Boa tarde a todos e a todas. Nosso anfitrião, doutor Luiz Fernandes, doutor Flávio Dino, os dois ricados, que aqui representam o MRE e a PEC. Nós temos trabalhado muito no Ministério do Turismo para atingir aquela meta que é o nosso grande desafio do Plano Nacional de Turismo, que é posicionar o Brasil entre as três maiores potências turísticas do mundo até 2022. Quero até convidá-los de que, brevemente, acredito que, logo após o nosso regresso das Olimpíadas, a senhora Presidenta da República vai marcar a data em que solenemente assinará para todo o trade, secretários, governadores, para todos aqueles que trabalham com turismo, a assinatura do nosso Plano Nacional de Turismo. Nós temos feito um trabalho intenso para colocar o turismo em uma pauta efetivamente econômica. Essa crise internacional, que já demora bastante tempo, ela tem criado em nós a convicção de que nós precisamos trabalhar intensamente, aproveitando o mercado interno brasileiro, de um lado, fazendo com que os brasileiros viajem mais dentro do nosso país, e, para isso, nós precisamos ter competitividade. Nós precisamos criar no setor condições para que o turismo fique mais barato, para que os meios de hospedagem e de transporte possam ser oferecidos de uma forma competitiva, com as ofertas que nós temos brasileiros para viajarmos para o exterior. Muitos trabalhos já foram desenvolvidos junto ao Ministério da Fazenda. A desoneração da folha de pagamento dos hotéis já saiu, já foi confirmada pelo Congresso. Estamos trabalhando agora e esperamos para os próximos dois meses que saia a prorrogação da depreciação dos bens que são utilizados pelos nossos hotéis e resorts. Vamos trabalhando também na isenção de impostos para equipamentos temáticos sem similar nacional. Estamos com um grupo de trabalho com o Ministério de Minas e Energia discutindo a questão da diminuição do consumo, do preço do consumo da energia elétrica. Estamos com a nossa autarquia, responsável por todo esse trabalho de promoção que a Embratul aqui, representada pelo presidente Flávio Dino, que vai dar os detalhes da nossa participação lá em Londres, trabalhando de comum acordo, objetivando com que o país consiga mostrar a sua verdadeira face lá fora. O dado importantíssimo é que, nessa solenidade que vamos realizar em Londres, contaremos com a presença da senhora presidenta da República, num gesto de que essa ação de promoção é uma ação do governo brasileiro como um todo, ela está incorporada pelo governo brasileiro, e é o governo brasileiro, através da sua presidenta, que vai mostrar que país é esse, que vai se apresentar ao mundo nos grandes eventos que vamos desenvolver. O Ministério do Turismo tem duas preocupações. Uma, que, nesse momento aqui, nós estamos ombriados e trabalhando juntos, que é olhar para o país e fazer com que ele se apresente diante do mundo da melhor forma possível. Há uma percepção, e as pesquisas da WTTC mostram isso, de que não há um destino que junte tantas ofertas como o Brasil. Mas, quando você coloca para o turista a opção que ele teria de visitar o nosso país, nós estamos lá em 52º lugar. Portanto, nós temos de trabalhar duro, fazer melhor do que os nossos concorrentes, para que esse turista, percebendo a diversidade cultural, tudo o que o nosso país tem, ele decida também a visitar o nosso país, apesar da distância, apesar da dificuldade, apesar do custo, apesar de uma série de coisas que nós estamos enfrentando, e eu digo enfrentando muito bem. E há um outro momento, que é o momento que a Olimpíada de Londres nos serve como exemplo, que é o momento do rescaldo de todos esses eventos. Os hotéis que serão construídos, as arenas que estão sendo construídas, como elas podem ser aproveitadas após os eventos, para que aqueles que estão investindo no turismo brasileiro nesse momento, possam efetivamente ter um negócio lucrativo e um negócio com grande rentabilidade. As pré-condições são excepcionalmente boas. Os números que o país apresenta são muito bons. E há um outro fato, o novo fator, que mostra que, inteiramente, nós podemos crescer ainda. Que este fenômeno, ainda há pouco discutido, do envelhecimento precoce da população brasileira, nós temos pessoas cada vez se aposentando com menos idade e dispondo de renda que lhes permite viajar pelo país inteiro. Essa é uma vertente que nós temos de aproveitar, estamos trabalhando com o Banco do Brasil, estamos trabalhando com a Caixa Econômica, no sentido de criar padrões e critérios de financiamento para que aumente consideravelmente o número de brasileiros viajando pelo país. O número de estrangeiros, temos as dificuldades normais, da distância, como já me referi, mas temos um câmbio que aponta que, quando a crise europeia melhorar, evidentemente esse câmbio vai trazer mais turistas estrangeiros para o nosso país. Mas eu vou deixar toda essa parte do evento para o doutor Flávio Dino. A Embratul é a nossa autarquia responsável por esse setor e vamos estar juntos em Londres e muito felizes por contarmos com a presença da senhora presidente da República. Muito obrigado. Muito obrigado ao ministro do Turismo, Gastão Vieira. Próximo a falar, presidente da Embratul, Flávio Dino. Senhoras e senhores, boa tarde. Em 2012, a Olimpíada de Barcelona faz 20 anos. E esse é o caso mais referido, mais estudado no mundo, como um caso bem-sucedido de utilização de um mega-evento para a promoção turística internacional. Nós temos o objetivo de duplicar o número de turistas estrangeiros que nos visitam até após as Olimpíadas. Nós fechamos o ano passado com 5.433.000 turistas estrangeiros no Brasil, 5.433.000. Ano passado tivemos o ingresso de divisas oriundas do turismo internacional da ordem de 6.8 bilhões de dólares. E nós temos a grande meta, e assim como a Barcelona e a Espanha foram capazes de fazer, levar adiante os ganhos oriundos da realização desses mega-eventos, consubstanciando no que se refere ao turismo internacional em duas metas. O primeiro, dobrar o número de turistas estrangeiros, ou seja, chegar a 10 milhões de turistas estrangeiros logo após as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, e triplicar o ingresso de divisas, o que é necessário para, inclusive, zerar o déficit que nós temos hoje na conta turismo. Todas as senhoras e senhores sabem que, em razão do fato de o perfil da distribuição de renda no Brasil ter melhorado, felizmente, um dos subprodutos positivos foi o grande crescimento de viagens de brasileiros pelo mundo, o que fez com que o turismo emissivo crescesse, subisse de elevador, e o turismo receptivo subisse de escada. Os mega-eventos são uma espécie de elevador que vai permitir que o turismo receptivo internacional cresça na mesma dimensão do turismo emissivo, e, com isso, nós possamos zerar o déficit que nós temos hoje na conta turismo, que, ano passado, foi da ordem de 14 bilhões de dólares. Então, triplicar o ingresso de divisas é importante, inclusive, para o equilíbrio das nossas contas externas. Como o ministro Gastão Vieira falou, o próprio companheiro Luiz Fernandes também já destacou, os mega-eventos têm a importância em si mesmos e têm essa importância econômica e para o turismo. Eu quero dizer que não é um lugar comum essa ideia dos mega-eventos como elemento de propulsão, catalisador de fluxos turísticos internacionais. Tivemos o recente exemplo da Rio+, hoje o ministro Gastão divulgou que o mês de junho foi o melhor número de desembarques internacionais da nossa história, muito em razão da Rio+, e nós fizemos uma pesquisa na Rio+, Luiz e os Ricardo que aqui estão, do Itamaraty e da Apex, é importante destacar isso, 54% dos participantes da Rio+, vieram para o Brasil a primeira vez. Então, de fato, você acrescenta exposição do nosso país. 54% dos membros de delegações estrangeiras e jornalistas que vieram para a Rio+, não conheciam o Brasil. 90% se declarou satisfeito com a experiência de conhecer o Brasil. 60% declararam que melhorou a imagem que eles tinham do Brasil. E o que é muito importante, 97% disseram que têm intenção de retornar ao Brasil. Então, esses números, 54% não conheciam o Brasil, 90% ficaram satisfeitos, 60% melhorou a imagem, 97% dos participantes da Rio+, querem retornar ao Brasil. E o Brasil mostram o enorme potencial que essa oportunidade única, essa janela de oportunidades que nós temos, que não se repetirá nas próximas décadas, de fato, pode produzir frutos bem concretos e bem objetivos. Esse esforço que está sendo feito pelo governo, liderado naturalmente pelos ministros do Itamaraty, do MEDIC, turismo, esporte, etc., ao qual a Embratur se integra como órgão de execução, visa exatamente conseguir avançar em direção a essas metas, tendo em vista que o Brasil terá um protagonismo alto em Londres, porque será a próxima sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. Estritamente no que se refere à promoção turística internacional, nós faremos várias ações, ações de rua, de público final, ações de relações públicas para jornalistas, e ações para o trade turístico, posso detalhar, se for o caso, mas queria muito especialmente finalizar, destacando o lançamento da nossa campanha publicitária, está aqui o nosso diretor de marketing, a nossa nova campanha de publicidade, a campanha de publicidade vigente foi lançada pelo presidente Lula na Copa da África do Sul, tem como slogan o Brasil te chama, celebre a vida aqui, e nós lançaremos, a presidente Dilma lançará, o ministro Gastão, com a nossa presença, a próxima campanha, que irá de 2012 a 2014, o custo total da campanha publicitária são 50 milhões de reais, mais 20 milhões esse ano, não é isso, Walter? 20 milhões de reais esse ano, não é em Londres, é o custo da campanha, são cifras modestas em termos do mercado de publicidade, mas é o que nós conseguiremos fazer, atingindo mais de 100 países, nós vamos gastar 50 milhões de reais nessa campanha, que terá, e aqui revela em primeira mão, o slogan da campanha, é The World Meets in Brazil, Come Celebrate Life, ou seja, o mundo se encontra no Brasil, venha celebrar a vida. Então, é a afirmação da ideia do Brasil como uma nação de grandes encontros, uma nação multicultural, uma nação plural, uma nação democrática, e uma nação que recebe, acolhe vários povos, várias culturas, mas recebe não naquele sentido puramente protocolar, recebe no sentido de que incorpora. A alma brasileira é fruto da fusão dessa civilização dos trópicos, como dizia Darcy Ribeiro, uma civilização única, singular, e que tem como uma das suas marcas o fato de ser resultante de várias experiências culturais, de vários estágios civilizacionais, e que se fundem nessa nação original, que é o Brasil. Os jornalistas e participantes das delegações estrangeiras na Rio+, foram convidados a dizer a expressão a qual eles mais assimilavam o Brasil. Em primeiro lugar, com muito destaque, o povo brasileiro, ou seja, o melhor atrativo turístico do Brasil é o nosso povo, pessoas simpáticas, acolhedoras e hospitaleiras, temos orgulho nacional disto, e, ao mesmo tempo, percebiam o Brasil como uma nação que se desenvolve muito rapidamente. E é exatamente esse espírito, dessa compreensão do mundo, dessa atualização de imagem que o mundo vai fazendo do Brasil, que estará presente nessa nossa campanha, tendo a cultura e a experiência como elementos centrais, e esse slogan, o mundo se encontra no Brasil, venha celebrar a vida. Era isso. Obrigado. Muito obrigado. Ao presidente da Embratur, Flávio Dino. Agora a palavra com o coordenador da Unidade de Imagem e Acesso a Mercados da Apex Brasil, Ricardo Santana. Bom, boa tarde a todos. Inicio agradecendo o convite feito à Apex, secretário. Acho que, dada a importância desse evento, nós não poderíamos, de forma alguma, ficar de fora, de elaborar um trabalho no âmbito dos Jogos Olímpicos, em parceria com vocês, em parceria com o Itamaraty, com a Embratur, com o Ministério do Turismo. Muito agradeço também à Embaixada Brasileira por abrir as portas em Londres, já na sua inauguração, para receber dentro de um mosaico, nós temos uma pedrinha, que é a organização de uma ação voltada para o setor de economia criativa brasileira. Nós temos hoje, nós estamos falando de um mercado onde nós temos um crescimento forte no comércio entre os dois países, exceto, obviamente, no ano de 2009, nós tivemos uma redução, mas que se recuperou muito rapidamente. Trabalhamos em parceria com associações, com entidades de classe, do setor de alimentos, do setor têxtil, da própria economia criativa, que sinalizam e apontam o Reino Unido como um mercado altamente prioritário. Então, de alguns anos para cá, nós organizamos uma série de ações, tanto na promoção das exportações, de produtos e serviços, como também na atração de investimentos estrangeiros diretos ao nosso país. Conhecemos um pouco do povo, da demanda e das oportunidades que o mercado apresenta. O mercado que tem como atributo, na hora da compra, na hora da seleção de produtos e serviços, o primeiro atributo, sem dúvida, é qualidade, para a gente está muito claro isso, e em segundo, o preço. Então, nós vamos para lá, com o trabalho de uma amostra, no âmbito do Brasil at Heart, que se chama Liquid Escapes, um trabalho feito pela Apex Brasil, em parceria com a ABACT, que é a Associação Brasileira das Artes Contemporâneas, e com o coletivo artístico Bijari, um coletivo que é associado a essa entidade de classe, o qual nós desenvolvemos esse conceito de Liquid Escapes, que seria uma espécie de um pupurri, seria uma espécie de um apanhado de várias coisas interessantes que todos os senhores mencionaram aqui até agora, das impressões que foram deixadas pelo Brasil, que o Brasil deixou durante a Rio Mais 20, por exemplo, que é o Brasil como um povo acolhedor, com algumas semelhanças com o mercado londrino, de receber muita gente de fora e ter esse convívio. Então, a ideia é essa. Essa amostra, Liquid Escapes, ela procura... A questão do liquid é a água, que tem toda uma conotação muito forte com transformação, é a água, e também de resiliência, que é aquela capacidade de você se adaptar, esse grupo artístico, ele tenta fazer o quê? Ele leva a Londres, um público-alvo, de novo, muito bem crítico, formador de opinião, ele leva essa coisa de mostrar o óbvio, mostrar um pouco do Brasil, passando pela gastronomia, passando pela própria natureza, pontos turísticos, uma coisa diferente, vista de um outro ponto de vista. E quem são as nossas contrapartes do lado de lá? São galeristas, coletivo criativo, formadores de opinião, então, são esse público-alvo que nós vamos levar uma amostra bem específica, que serve tanto para quem é do setor, mas também pessoas, pessoas, no meu caso, pessoas comuns que olham o trabalho que é feito, e tem aquela admiração, que passa a entender e conhece um pouco do Brasil em uma outra ótica. Tudo isso feito, obviamente, com alta tecnologia, feito por meio de videomapping, que é uma estrutura a ser montada dentro da embaixada com projeções fantásticas, para assaltar os olhos mesmo do público local, e também o público que esteja participando dentro dos jogos. Então, é essa a nossa proposta, dentro de vários setores que manifestaram o Reino Unido como mercado prioritário, o nosso trabalho nesse setor de economia criativa brasileira é levar para lá uma coisa diferente, uma coisa que apresente ao público londrino e também quem estiver participando, uma nova forma de ver o Brasil dentro das artes contemporâneas. É isso que nós vamos apresentar durante toda essa exposição Brasil at Hort, organizada por vocês. Parabéns. Está muito interessante ver toda essa sinergia que nós estamos conseguindo trabalhar para mostrar um Brasil unificado, um Brasil que consegue chegar com o pacote e falar que nós somos tudo isso. Eu acho que é essa a vantagem desse projeto. E obrigado de novo pela oportunidade de participar com vocês. Muito obrigado ao coordenador da Apex Brasil, Ricardo Santana. A última fala, a palavra vai para o secretário da Coordenação Geral de Intercâmbio e Cooperação Esportiva do Ministério das Relações Exteriores, Ricardo Dascal. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiramente, cumprimentar meus colegas de mesa, ministro Gastão, secretário-executivo Luiz Fernandes, presidente Flávio Dino, e meu colega Ricardo, meu xará da Apex. Em nome do Ministério das Relações Exteriores, primeiramente dizer que, para o Itamaraty, é uma honra poder inaugurar o nosso novo espaço, a nossa nova embaixada em Londres, numa localização central e nobre da cidade, com essa exposição. Creio que isso, com certeza, trará bons fluidos para o funcionamento da embaixada, da linha em diante, melhor ocasião não haveria. Então, o Ministério, o Itamaraty, os nossos funcionários, o embaixador em Londres, todos estão muito estados com essa possibilidade e com esse começo com o pé direito do novo espaço do Brasil em Londres. Serei breve para dizer que os mega-eventos esportivos oferecem uma plataforma extraordinária, como já foi dita, de promoção do turismo, de promoção do comércio e também de promoção da própria... Aliás, fornece uma possibilidade de atualização da imagem do Brasil no exterior e promoção da cooperação com países parceiros. O Brasil entra numa esfera, até hoje, restrita a poucos países, de cooperação na preparação e realização de mega-eventos esportivos. Isso é muito importante e tem aberto diversas possibilidades de diálogo com países importantes para o Ministério das Relações Exteriores e para o Brasil. Eu acredito que essa exposição já é um bom começo, um bom início para divulgar ao Brasil, como o secretário falou, os novos atributos modernos do Brasil, que se agregam àqueles atributos já naturalmente associados ao Brasil, de belezas naturais e alegria. Mas agora a gente tem muito mais coisa a mostrar. Como disse a presidenta Dilma, o Brasil, com relação aos mega-eventos, está pronto para encantar o mundo. E acredito que para muitas pessoas, muitas já estão encantadas, mas para muitas outras mais, esse encantamento começará ali na Embaixada do Brasil em Londres. Então, obrigado a todos. Cláudio Magnavita, representando o Jornal do Turismo e a Rede CNT Televisão, mídia especializada em turismo. Uma questão, primeiro, para o secretário executivo do Ministério dos Esportes. Quais serão as ações da Casa Brasil e as ações em Londres durante as Paralimpíadas? Está se falando muito em Olimpíadas. Nas Paralimpíadas, o Brasil não só tem um desempenho fantástico em termos de resultados, mas também tem a questão da cidadania, que o governo da presidenta Dilma tem dado um exemplo. Quais são as ações que serão feitas durante o período da Paralimpíada ou se vai se restringir somente ao período Olímpico? Ao ministro Garçom Vieira, a questão do aumento de verba para a promoção da Embratur. 25 milhões de dólares, num período que antecede mega-eventos esportivos, é muito pouco dinheiro para a promoção do Brasil. O senhor que tem um peso político e conta com a simpatia da presidenta Dilma, não vai conseguir aumentar esse investimento? Porque 25 milhões de dólares é o que o Brasil normalmente tem gasto. Mas no momento que você tem Copa do Mundo e que tem os Jogos Olímpicos, seria necessário um volume maior de recursos. E, finalmente, para o Flávio Dino. Nós temos a Olimpíadas em Londres, não a Olimpíada na Inglaterra. O Rio de Janeiro passa, e eu sou o representante, meu vínculo é do Rio de Janeiro, a importância que o Rio de Janeiro passa a ter também na promoção, no destaque da Embratur na área internacional. Principalmente, eu gostaria, presidente, que o senhor detalhasse as promoções e as ações conjuntas que estão sendo feitas com o Rio de Janeiro na questão da promoção olímpica. E, principalmente, com relação ao aprendizado da Olimpíada. Nós estamos tendo em Londres, problemas de aeroportos em Londres, problemas em hotéis, e isso ninguém imaginaria que pudesse acontecer na Inglaterra. A Embratur está indo com toda a diatoria. Vai ser feito um laboratório, uma imersão, para que esse aprendizado seja aplicado no Rio de Janeiro? Muito obrigado. Primeiro, o secretário. Vou ser breve. A resposta concreta é que a atividade da exposição, ela se estende para os Jogos Paralímpicos. Não sei se ficou confuso aqui, que pareceu que é só nos Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em Londres. Ela não vai até o final dos Jogos Paralímpicos. Na verdade, a exposição não se estende do dia 26 de julho ao dia 2 de setembro, porque nós recebemos uma solicitação da embaixada de utilização do espaço onde será realizada a exposição para um evento relativo ao 7 de setembro, e, com isso, nós teremos que desocupar previamente o espaço que foi gentilmente concedido para nós. Então, a nossa intenção original era estender até o final dos Jogos Paralímpicos. Isso não será possível por causa dessa solicitação da embaixada. A Casa Brasil, em Somerset House, ela se estende até o final, a sua atuação se estende até o final dos Jogos Paralímpicos. Ministro. Bom, com relação ao aumento de verbas, Magna Vita, para uma promoção para o Embratul e para o próprio Ministério do Turismo, nós pensamos que, na medida que há uma consciência coletiva de que é absolutamente necessário nós aproveitarmos os grandes eventos para mostrar ao mundo, na verdade, que país é este. O mundo todo vai estar de olho no Brasil. Uma jovem nação, com uma democracia consolidada, com uma economia que, com muita dificuldade, responde de uma forma muito forte às crises internacionais, um país que inclui pessoas, que preserva o meio ambiente e que cresce. Portanto, há uma curiosidade mundial sobre que país é esse. Evidentemente, isso traz nessa compreensão também a decisão de que nós precisamos aumentar a promoção do nosso país lá fora. Não é uma conquista simples, é uma conquista de convencimento de que o nosso trabalho traz resultados para o país. Eu acho que o primeiro teste foi a Rio+, 20, tudo transcorreu dentro da mais perfeita normalidade, os problemas que tivemos foram problemas esperados, mas tudo transcorreu, os hotéis funcionários, os restaurantes funcionários, os centros de atendimento, os turistas funcionários. Enfim, eu acredito que esse aumento de verba vai vir naturalmente, fora o trabalho que estou fazendo com o doutor Flávio Dino, já para o orçamento do ano que vem, o trabalho de convencimento na Secretaria do Tesouro, para que a gente possa efetivamente conseguir esse aumento de recursos. Avaliar o trabalho da Embratul, a Embratul tem um trabalho muito importante, o Ministério do Turismo sempre o reconheceu, a Embratul antecede o Ministério do Turismo, e nós estamos trabalhando para que, não havendo nenhum tipo de sombreamento, a gente possa ainda melhor fazer a promoção do Brasil lá fora. E, nesse ponto, temos uma agenda cheia até o final de ano, do ano de viagem, de eventos, e eu creio que tudo isso vai mostrar que o nosso trabalho está produzindo bons resultados. A minha avaliação é uma boa avaliação. O filme ficou excepcionalmente bonito, comovente, toca, e está dentro daquela lógica que o importante para o Brasil hoje, nós olhamos muito a oferta, quantos quartos de hotéis temos, quantos aeroportos, nós precisamos olhar como nosso cliente o turista, é a ele que nós precisamos comover. E o filme vai exatamente nesse sentido. Presidente da Embratul, Flávio Dino. Bom, eu quero agradecer as perguntas sobre o Rio de Janeiro, porque, de fato, é o nosso destino turístico mais conhecido. Nós perguntamos aos participantes da Rio Mais 20 o que eles conheciam do Brasil, e a imagem que existe do Brasil ainda é muito Rio-São Paulo. Disparadamente, são as cidades mais conhecidas internacionalmente, e o Rio com grande destaque, pelos fatores que todos nós conhecemos. e o Rio conseguiu ter um desempenho muito bom ao sediar a Rio Mais 20. Houve, de fato, registros, problemas concretos com o trânsito, nós sabemos, mobilidade urbana, mas itens que antes eram tidos como problemáticos, como, por exemplo, segurança pública, tiveram uma avaliação positiva de 72%. 72% dos participantes da Rio Mais 20 se declararam absolutamente seguros no Rio de Janeiro. Isso é uma conquista a ser enaltecida, um esforço do governo do Estado, da Prefeitura do Rio, com apoio, naturalmente, do governo federal, que consegue que o principal destino turístico do Brasil possa ter um avanço dessa magnitude. Não é um trocadilho com o teu nome, é uma magnitude dessa dimensão. Em relação ao aprendizado, é natural que haja esta experiência, a nossa diretoria estará toda lá, até que o Lomanto, o Walter, o Paulo e todos os diretores estaremos lá exatamente para, em loco, atestar os avanços e os problemas que Londres terá. Nós estamos vendo, por exemplo, os taxistas londrinos fazendo protestos. É muito bom que a imprensa brasileira observe que, de fato, eventos de massa geram uma demanda adicional que sobrecarrega a infraestrutura das cidades em qualquer lugar do planeta, seja o 14 de julho em Paris, ou o Réveillon na Times Square, ou as Olimpíadas em Londres, ou o Réveillon no Rio de Janeiro, ou a Copa do Mundo no Rio, ou em São Paulo. O mesmo fenômeno que existe internacionalmente, é normal que ocorra também no Brasil. Então, é uma oportunidade de aprendizado. E nós valorizamos muito fortemente o Rio de Janeiro como destino líder da promoção turística no Brasil, tanto que esse belo filme que o ministro Gastão registrou, a quem eu agradeço não só as palavras, mas, sobretudo, o apoio cotidiano que dá o nosso trabalho, a última imagem do filme é no Rio. Então, o Rio é, de fato, uma imagem apoteótica do Rio de Janeiro, que, exatamente nessa homenagem que o governo federal faz ao Rio de Janeiro como, de fato, a cidade líder. Porque o é, de fato, reconhecido internacionalmente, porque todos os mega-eventos dependem do Rio de Janeiro. A Rio mais 20, no próximo ano, a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude, da Igreja Católica, será no Rio de Janeiro. A Copa do Mundo, afinal, será jogada no Rio de Janeiro. E, naturalmente, as Olimpíadas e as Paralimpíadas também no Rio de Janeiro. Nós temos, sob a liderança do ministro Gastão, intensificado o esforço para que isso seja bem compreendido, inclusive pelo trade turístico do Rio de Janeiro, até agora extremamente colaborativo. Tenho certeza que essa exposição inédita, que uma cidade maior do que qualquer cidade do planeta já teve, concentradamente, no curto espaço de tempo, será bem utilizada pelo povo do Rio de Janeiro e, naturalmente, pelo Brasil, a partir da construção de roteiros turísticos integrados a partir do Rio de Janeiro. E, finalmente, como não poderia deixar de ser, nós vamos levar o Carnaval do Rio para Londres. É uma iniciativa que tem o apoio do ministro Gastão. Nós estamos levando o Monobloco, o Sargento Pimenta, fazer um projeto Rio Lapa, Londres. O Samba do Rio de Janeiro, o Carnaval do Rio, porque muita gente, quando a gente fala de atualizar a imagem... Sargento Pimenta. É, Sargento Pimenta e o Monobloco. E o pessoal da Fundição Progresso, parceria com o governo do Rio. Muita gente pensa que, quando a gente fala de atualizar a imagem, nós estamos querendo negar os ícones já consagrados do Brasil. Futebol, samba, praia. Não, nós temos muito orgulho disso. E são patrimônios acumulados de séculos de história do Brasil. E, por isso, nós, orgulhosamente, vamos levar, fazer um grande Carnaval Londrino. A Lapa estará no Rio. É uma ação nossa aqui com o governo do Estado do Rio. Alguma pergunta a mais? Não? Sim? Boa tarde, Fabrício Marques, do GloboSport.com. Queria, rapidamente, o secretário Luiz Fernando, pedir que o senhor pudesse detalhar um pouco mais como que vai ser esse espaço do Neymar, que eu não entendo direito como vai funcionar esse Neymar virtual. O Neymar é o seguinte, vai ter a imagem do Neymar, e quem vai estar fazendo embaixadinha é ele, é o Luiz Fernandes. Vai estar fazendo embaixadinha lá. Queria entender um pouco melhor como vai funcionar esse espaço e também saber, senhor, se o Neymar é hoje mesmo o atleta brasileiro com o maior potencial para atrair mesmo a atenção no exterior. Vai ser, assim, vamos dizer, o principal garoto propaganda para promover a Copa do Mundo. Brasil, obrigado. É que é difícil descrever em palavras a experiência que eu espero que todos que visitem a exposição terão ao vivo. Em rápidas palavras, o seguinte, ele é um equipamento que permite o intercâmbio virtual entre uma pessoa física e um clone virtual do Neymar. E os detalhes, acho que ele, não sei se é em 3D, eu acho que é em tela 2D, mas esse detalhe não poderia dar. Mas eu sei que envolve uma interação da pessoa física com um personagem virtual inspirado no Neymar. É claro que nós, uma das nossas intenções é levar a seleção olímpica brasileira de futebol para participar dos eventos relativos à exposição, dos eventos da exposição. Não só eles, como vários atletas, inclusive os atletas que estão participando das Olimpíadas de maneira geral, porque o tema central da exposição, em função dos mega-eventos, é a referência ao esporte. No caso da seleção brasileira, nós estamos torcendo adorosamente para que eles conquistem a medalha de ouro e que estejam efetivamente concentrados na busca da medalha de ouro. Então, eu não sei se durante a competição se será possível o seu deslocamento para a exposição, para participar daquela exposição. Então, isso nós não podemos garantir. Mas aproveitar a presença dos atletas brasileiros em Londres e na Inglaterra, porque boa parte dos jogos da seleção brasileira, aliás, só será em Londres, se ele seguir até a final. Os jogos principais são em Cardiff, não são em Londres. Mas a ideia é o conjunto dos atletas, inclusive os da seleção de futebol, serem parte da programação que nós estaremos desenvolvendo lá na exposição. Não sei se eu respondi, mas... Não, nós não temos... Eu acho que pesquisa eu não tenho, mas em termos de imagem, eu acho que intuitivamente, como todos os brasileiros que gostam do futebol, eu diria o seguinte, quem é o jogador da seleção brasileira hoje que tem a imagem, maior projeção, visto como o maior jogador da seleção olímpica, acho que todos nós vamos ser unânimes em identificar o Neymar com essa pessoa. É claro que nós contamos para a projeção, no caso específico da Copa do Mundo, também dos atletas que têm participado do processo de organização da Copa do Mundo, são meus colegas no call, em particular o Ronaldo, e o Bebeto, que tem uma imagem muito positiva associada às suas conquistas e a identificação que o Brasil tem com eles, pelo que eles já produziram pelo Brasil, e eles também serão envolvidos nas atividades e na programação da exposição na Embaixada. Você acompanhou a reapresentação do anúncio das ações que o governo federal vai realizar durante as Olimpíadas e Paralimpíadas de Londres. Participaram da entrevista o ministro do Turismo, Gastão Vieira, o secretário executivo do Ministério do Esporte, Luiz Fernandes, o presidente da Embratur, Flávio Dino, o secretário do Ministério das Relações Exteriores, Ricardo Daskal, e o coordenador da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Ricardo Santana. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.